Fala galera, beleza? Amor ao dinheiro na área, bora falar sobre o Baby Dogezinha que tá indo embora e hoje, hoje nós vamos falar aqui dela também, ali na PooCoin que ela traz todo o contexto da moeda e sim, tem algo bem bacana pra mostrar aqui pra vocês, vou até atualizar aqui rapidinho, tá bom? Vem comigo, sabe o que você faz? Primeiro ponto é deixar o like, deixa o like, se inscreve pra moeda continuar subindo, ouvi dizer que mais de mil likes nesse vídeo ela rompe o topo histórico que a gente vai comentar agorinha, daqui a pouco. Tá, então deixa o like, se inscreve, compartilha, me segue lá no Instagram, o Pai Peter, entre no Telegram, depois a gente começa a falar da moeda mais querida do mercado, Baby Dogecoin, vem comigo. Primeiro ponto, olha que bacana, próprio Twitter ali, a equipe da Baby Doge, compartilhou há 23 horas atrás uma matéria da Exame aqui sobre a Baby Dogezinha, que subiu ali 200%, isso aqui não é novidade pra ninguém, né? Não sei que você esteja dormindo aí numa caverna e não tá acompanhando a grande alta da Baby Dogezinha. É algo único? Não, né? Várias moedas não grandes bons e etc. No momento, é a Baby Dogezinha que tá no foco, e tá no foco mesmo, por quê? Quando a gente vai ver os holders dela aqui, 1.225.000 holders. Eu vou pegar só aqui pra comparação a Shibinu, nós temos aqui 1.138.000 holders. Ou seja, a Baby Dogezinha tá quase abrindo aí 100.000 holders a mais de margem em cima da bendita Shibinu. É de se glorificar de pé aí, baita alta, tá? Shibinu ainda lá dando aquela suada no gráfico semanal, nós já falamos disso hoje de manhã, em particular esse padrãozinho de reversão que tá pintando. Uma grande oportunidade para Shiba também, vamos lá na área de membros de manhã, no Giro Cripto Matinal, exclusivo pra quem assina o canal aqui. Prestigio o canal, menos de 20 reais por mês, menos de 1 real por dia. O botão seja membro tá abaixo aí do vídeo, hein? Vem fazer parte, vem ser membro do Amorão Dinheiro, que tem bastante coisa legal. Dá uma olhada aí no vídeo, tá? Só pra lembrá-los também, 5h40 começa o fechamento semanal aqui no canal, que é focado mais em B3. Mas pedidos via Superchat, pode pedir cripto também, bem tranquilo. A gente analisa ali em tempo real, tá? Baby Dogezinha, qual que é o bizu aqui forte? Deixa eu atualizar de novo aqui, porque o gráfico deu um spikezinho de alta. O primeiro ponto que eu quero mostrar pra vocês aqui, é que nós estamos aqui no 429759 no PooCoin. E aqui na OKX 4479. Porque são ativos diferentes, óbvio, é um mercado descentralizado. Mas se você pegar uma caneta, né, e tentar vender ali por 1 real, vai ser uma moeda. Se você tentar vender por uma paçoca, é outra moeda. Dá pra entender? É descentralizado, tá bom? Então é normal ali terem valores levemente diferentes, tá? Mas enfim, no fim das contas é tudo em dólinha mesmo. Olha que bacana, isso aqui da PooCoin. A PooCoin, ela traz o primeiro boom de alta que teve a Baby Dogezinha. E olha que legal, se a gente pegar aqui no gráfico diário, nós temos uma LTB traçando aqui nos dois últimos topos. O que tá acontecendo agora? O rompimento dessa linha de tendência de baixa. Ou seja, é bem animador. Ah, Peter, mas e aquele vídeo de ontem que você falou sobre 14% a 40% de correção? Primeiro ponto é que nós não temos bola de cristal. Segundo ponto é que isso ainda pode ocorrer, tá bom? E aqui eu vou apelar um pouquinho pro gráfico aqui da OQX, que me deixa colocar no gráfico semanal. E preste atenção, na semana, a semana da Baby Dogez, socando compra, né? Olha lá que candle semanal absurdo. Tudo que estica demais, corrige. E não é o único candle, nós temos aqui 5 candles de alta semanais. Por mais que este candle aqui da semana passada tenha sido mais ou menos, também foi um baita candle de alta, tá bom? Então cuidado. Ah, Peter, mas rompeu a LTB ou não rompeu? Você acabou de falar sobre uma LTB rompida aqui no gráfico diário. Isso não é um sinal de contínua alta aí? Olha, primeiro ponto, você precisa estudar um pouquinho mais análise de contexto. E pra isso tem o pacote de curso completo na descrição, só se você for estudar. Não adianta adquirir o pacote de curso completo pra deixar parado. Então é pra quem quer aprender análise gráfica e fundamento de mercado, inteligência financeira, também na análise gráfica, pesado. Tá na descrição, pacote de curso completo, tá? Agora, rompeu uma LTBzinha, né? Vamos ver uma coisa aqui, ó. Vamos pegar o preço atual da Baby Dogezinha. Olha onde ela tá agora, tá bom? Olha onde é que ela pode voltar. Ah, eu vou traçar aqui, ó. Só de tocar numa LTBzinha aqui, ó. É que ele me esconde aqui, né? Deixa eu traçar aqui, ó. 033831, né? Ela me dá ali 11% de queda, tá bom? Só num repique, numa linha de tendência de baixa. E isso é meio que o natural de ocorrer. Eu espero que não ocorra. Eu estou posicionado na moeda. Eu espero que ela continue queimando o supply, e mais gente chegue entrando e vai comprando, e vai comprando. O hype tá gigantesco, né? Tá sendo aí foco de mídias de qualquer tipo, né? Seja um jornal brasileiro, seja um youtuber americano, tudo. Twitter, Baby Dogecoin tá bombando. E aí eu prefiro que continue subindo. Claro, também tô comprado, né? Não tô apostando na venda. Mas prepare-se, porque é natural, correções, né? Não tem como. Nós estamos numa região ali de resistência anterior, né? Fica até meio ilusão de ótica, que parece que nós estamos mais altos, né? Mas tem uma linha de tendência de baixo. E você pode, sim, claro, criar uma certa esperança aí de que rompeu e que vai continuar subindo, mas o natural, né? Para qualquer ativo é correção. Tá bom? Então, para onde vai esta Baby Dogezinha? Mirando ali o rompimento histórico aqui do ativo, aqui no BNB, nós teremos aqui mais 28%, mais ou menos 27,5% de alta para rompimento de topo histórico. Ou seja, é o que eu sempre falo. Quem comprou na baixa, esses 27,5% é gigante. Sabe por quê? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Vou pegar a linha. A gente vai pegar aqui o último fundo. Olha o preço atual ali. Está de 241% de alta. Se bater lá no topo, vai 334. Adiciona mais 100%. Contra quem comprar agora, só 27% de alta. Melhor para quem comprou mais no fundo ainda, hein? Para quem comprou mais no fundo, é quase 1000% de alta. Tá bom? Então, assim, atenção, galera, da Baby Dogezinha. Porque o negócio está indo embora. Quem comprou, comprou. Quem não comprou, galera. É o que eu sempre falo. Cuidado com quem te vende muita expectativa. Dá pra comprar ainda? Dá, mas tem que saber o porquê você está comprando. Não é só sair comprando. Quando você for comprar algum tipo de ativo, seja cripto, seja B3, seja Forex, qualquer coisa, se pergunte, por que eu estou comprando esse ativo? E a única explicação para uma compra agora de Baby Dogezinha, é confiando muito que a moeda vai estourar, queimar dois, três zeros aí no futuro e você quer participar dessa valorização. Então, fora isso, você vai estar comprando um topaço ali que mesmo que tenha uma LTB sendo rompida, você poderá estar pegando aí uma correção, de repente, até um retorno abaixo da LTB. É muito arriscado a compra agora. Então, assim, saiba o que você está fazendo, saiba o que você está comprando, defina. É claro, eu acho que cabe uma compra, eu acho que cabe. Por quê? Porque eu estou roldando, confiando em zeros, zeros, zeros aí queimados. Né? Há cinco, seis zeros? Não, colocar o pé no chão. Né? Mas aí, de repente, uns dois zeros aí em uns três anos, talvez uns três zeros, seria fantástico. Né? E aí, você vai ter que roldar. Não é um mês, não é dois meses, estamos falando aí de dois, três anos, o hype da moeda continua, os holders vão evoluindo, subindo, o projeto vai evoluindo também, novas listagens, como a própria Binance, uma Robinhood, coisas importantes para uma moeda no mundo cripto. Tá bom? Então, cuidado com a compra na euforia para não querer ficar de fora ali para participar da valorização. Tá bom? Mas, baby, dogezinha, com certeza já está lucrando em muita gente, até quem comprou no último spike de alta que deu ali no fim de outubro, ou no topo, até quem comprou no topo está quase no 0x0. Tá bom? E dificilmente você não trabalhou uma posição aqui, é o que eu sempre falo, tá? Comprou e caiu muito, 70% valia um trabalhinho de posição para quem confiasse no projeto. E para quem trabalhou posição, com certeza está lucrando. Então, defina o que você quer agora, se você quer se deslavancar, se você quer continuar na moeda com toda a sua posição. E lembre-se, transações na moeda acarretam em taxas, que elas são redistribuídas. Então, faz bem o cálculo do que você quer ou não. Vou tentar lançar um vídeo que me pediram para lançar sobre como calcular lucros em ativos cripto focando em Baby Doge, talvez lá no Pipeeter, talvez hoje, depois da live, talvez. Tá bom? Deixa o like, se inscreve, compartilha, comenta aí o que você está achando desse boom de alta da Baby Dogezinha. E claro, não esquece de virar membro do canal, não esquece, vou repetir, fechamento semanal daqui a pouco em live, bota seu membro que está aqui abaixo, é menos de 20 reais por mês, é menos de 1 real por dia, é muito barato. Você participa, prestigia no canal. E se você quiser aprender análise gráfica de verdade, tem um curso aí, que não é balela, são aulas direto ao ponto para análise gráfica, pacote curso completo na descrição. Bom, está tudo na descrição, vídeos de hoje no primeiro comentário, falamos de Flock Moon também, comprei Flock Moon por acaso, dá uma olhada lá, amo vocês e até o próximo vídeo.